Fábrica de Monstro tá no ar, mais um convidado monstro e hoje é ele, é o mestre, o consagrado que já tá pra vir aqui há um ano e não veio, mas hoje a gente conseguiu e veio no momento certo, porque ele tá no ápice da carreira. Aliás, ele já tá no ápice da carreira há alguns anos, né? Estamos aqui com o Fernando Sardinha, a mulher, que bom ter você aqui. Um ano. Um ano. Bom, Sardinha, eu quero saber, tem uma tradição aqui no programa, que eu começo perguntando pra pessoa coisas que não tem a ver com musculação, que eu quero entender como a gente tinha conversado antes, interpessoal, eu quero entender a sua cabeça. Eu quero saber de onde você vem, qual sua origem, como você foi criado e o porquê você ingressou no mundo da musculação, qual foi o seu primeiro contato com o ginásio e porquê. Meu velho, eu comecei a ideia da musculação com 5, 6 anos de idade, que meu pai e mãe que falam, porque todo mundo jogava futebol na casa da vizinha, na casa da vizinha tinha tudo do caralho pra gente, pra se divertir criança, pra divertir criança. Tinha um ferro velho montado de balanço, de escorregador, não sei o que, tinha campo de futebol e eu queria levantar uma latinha de tinta que tinha o ferro no meio e ela tinha todo o suvinil, cheio de cimento, velho. E onde você viu isso? Porque eu queria levantar aquela porra lá, minha avó falava que eu ia ficar rendido com o saco grande. Aí eu falava, não, vó, enfim, com 5, 6 anos. Minha mãe e meu pai falam que naquela época eu era louco pelo Superman e pelo Príncipe Namor, que era um super herói lá. Você tinha essa referência dos caras heróis musculosos. Eu não gostava de raio, velho. Saiu um raio do olho, não, deixa pra lá. Eu queria, é o cara... É tipo assim, um ser humano, mais próximo da verdade. Não sei, não tinha essa noção ainda, mas era próximo, né? Por exemplo, Príncipe Namor, o que ele era? Ele era um príncipe, tinha o rei, o pai e a mãe. Ele honrava o pai e a mãe, porque ele defendia o reino de Atlântida e ele defendia a princesinha dele e matava os monstros com a porrada, entendeu? E tinha duas asinhas aqui no calcanhar, engraçado pra caralho, musculoso, descendo sunguinha. Era uma bodybuilder total. Aí eu falava, pô, só esse é o super herói pra mim. E aí ficava isso na minha cabeça. Então, quando eu ia brincar, eu me divertia fazendo isso. Eu primeiro gostava de bicicleta pro caralho, de bicicleta, biciclose mesmo. Pra você ver como os desenhos animais, às vezes, influenciam a criança, né? Hoje em dia, você vê bem 10, o menininho vira uma libélula. O que antes vai ter, né? É verdade, cara. É verdade. E eu vi, inclusive, uns... Não, mas é verdade mesmo. Eu vi, inclusive, uns negócios dos anos 60, 70, o super herói e hoje o super herói. Sabe assim? É, tá estranho. Não tá legal. Não tá legal. Raios saem do... Né? Enfim. Bom, enfim. O Príncipe Namor, pra mim, era um simbolismo de força. O Hulk também, o Superman também. Então, eu tinha isso comigo até nas minhas brincadeiras. Eu queria levantar uma latinha de tinta, velho. Eu queria levantar peso do chão, sabe? E foi passando o tempo. Quando eu entrei, quando eu fui pra Ibirão Preto, almoçou no Natural de São Carlos. Nasci 18, 11 e 69. Tô com 47 e vou fazer 48 agora, esse ano. Dia 19 do 6 desse ano, vai fazer 32 anos de carreira da musculação. 32 anos de musculação? 32 anos de musculação. E eu era louco desde o primeiro dia. Por quê? Como? É, é isso exatamente. Você me contou agora. Eu fiquei de cara, eu falei, puta, não é possível ter uma história dessa aí. Apesar de você ter estudado na mesma idade que eu, porque eu comecei com 15, e comecei a ficar louco pela coisa. Estudava direto, fazia curso pra tudo quanto é campo. Tenho 22 cursos de nutrição esportiva. Nossa, né? Não é toa que você é um mestre. Eu sou louco. Não, não, não. Eu sou um autodidata bem esforçado. Eu esforço pra caramba. Mas enfim, então o meu simbolismo de força já vinha com as ideias de sonho de moleque. Quando eu conheci o Arnold nas telas, velho, era o exemplo não só de beleza física. Eu vi o cara... Porque você viu um humano. Era real, né? É, velho. Muito próximo do que eu poderia ser. Entende? Então eu falei, não. O primeiro dia que eu entrei, o primeiro dia que eu fiz. Inclusive, o primeiro dia que eu fiz, que eu treinei, eu treinei e fiz o corpo inteiro. E o cara tinha passado a ficha pra mim. Na Olympic Center, o Chicão tinha passado a ficha. Francisco Humberto Carrara, o Chicão. E ele passou aí, velho. E eu fiz, além do corpo todo, eu fiz o que os outros estavam fazendo um do lado. Então eu fiquei sem andar três dias. Foi foda. Não, fiquei louco. A hora que começou a doer, eu falei, caralho, eu vou ficar forte pra cacete. É agora. Agora que vai mesmo. Os heróis tinham esse lance, né? É. De passar por uma mutação, que era uma dor. Sim, o esforço. E por isso ele ficou forte. Eu também pensei, era a mesma coisa. É a mesma coisa, igualzinho. E tem mais. Eu era judó. Eu lutei judô há muitos anos, velho. Eu era apaixonado. Meus cinco, meus doze. Aí eu quebrei o braço e eu parei. Eu desloquei os dois ombros. Eu tenho o desencapsulamento mineral nos dois ombros. Ó. Eu não quebrei, mas ó. Desencaixa com o Karatê. Porque eu também fiz Karatê e Jiu-Jitsu. Lutei Jiu-Jitsu cinco anos. Então tu é bom de porrada também. Então eu gosto, velho. Mas eu sou bem do rapaz, né? Eu não gosto de brigar com ninguém mesmo. Eu sou sossegado mesmo. Mas eu tenho uma noção muito forte. Gosto muito de UFC. Tenho muitos amigos que lutam. Edgar Castaldelli. Pô, demente. Demente eu passei ciclos de... Não de bomba, mas... Ciclos de BCA, velho. É, uma glutamina. O ciclo de glutamina. Você toma cinco gramas, depois passa pra dez, depois passa pra quinze. Então eu tive muita ligação com a arte marcial. Mas eu comecei a fazer musculação porque meu pai e a mãe não deixavam naquela época. Todo mundo tapado, né? Ideologia de que criança vai prejudicar o crescimento com a musculação, que isso é uma imbecilidade. Não existe uma bibliografia autorizada no mundo. Os quatro colégios maiores de medicina esportiva consagram a musculação como um esporte mais fundamentado pra criança mesmo. Pra desenvolver a... Não é só a parte conectiva. A parte neurotransmissora, principalmente neuromuscular. Pode fazer atividade lúdica do jeito que você quiser. Jogar bola, fazer o que quiser. Tudo melhor desde que a criança faça um trabalho de sobrecarga. Porque aí evita lesão e tal. Então, resultado. Eu comecei a fazer musculação pra melhorar no judô porque era muito magro. Apanhava de todo mundo na escola. Com 10 anos de idade, apanhava pra caralho. O japonês falava pra mim, vou te bater no final. Eu chorava e apanhava no final. Aí o negrão levava, vou te dar uma porrada, vou te apanhar. Apanhava, velho. Aí eu comecei a fazer judô pra melhorar isso. E meu pai e a mãe não deixavam eu ir fazer musculação. Então, resultado. Eu comecei a fazer judô. E aí eu comecei a ser louco. Fiquei doido pela arte marcial. Só que era muito magro. Então eu não tinha as puxadas, as pegadas. Resultado. Eu poderia fazer com 15 anos. Mas aí talvez o seu professor da luta dê essa sugestão pros seus pais. De repente, se ele fizer musculação, ele vai ficar melhor. Porque o professor, às vezes, nem sempre ajuda só ali na aula. Eu sou um professor, sempre tento ajudar em outras áreas. Eu sou um professor mesmo. É, educador. Francisco Aguiar Garcia. Meu primeiro professor de judô. Um salve pro Francisco. É, um salve pro Francisco. O Fran. Ideologia. Olha só, parece bobagem. Ele fala, nunca mais me esqueço. Lave o teu kimono, corte as suas unhas. O teu oponente do treino não é teu inimigo. Então ele falava isso pra mim quando eu era moleque. É. Lave o seu kimono, velho. E corta as suas unhas. Porque se você tá treinando, isso aqui é o que tá valendo. Você tá dando e recebendo ao mesmo tempo. Sem o cara, você não treina. E depois eu fiz jiu-jitsu com o Roberto Santana. Que é um, meu sensei de karatê. O sensei, o Roberto Santana provavelmente vai ver. Que eu mesmo vou mostrar pra ele. É, ele foi ele que me ensinou toda a ideologia oriental. Ele me ensinou jiu-jitsu. Ele foi formado com o Hélio Grace. Pessoalmente mesmo. É um cara que estudou a fundo. E ele é sexto dante de karatê no Brasil. O JK é um dos caras mais graduados no Brasil. E é um cara que vive a ideologia oriental. E ele me passou tudo que eu sei. E com isso eu colocava na musculação. Pra melhorar o condicionamento do judô. Só que aí começou. Lesão no ombro. Por causa do seu enague. Aí depois a gente tava no poncionaguê. Porque o ombro não tava saindo fora. Aí uma vez eu rompi o cruzado. Colateral medial. Os dois meniscos. Cartilagem e tudo mais. Eu operei três vezes. E aí essa operação foi tudo fodida. Eu não tirei nada no meu patelar. Porque eu não queria enfraquecer. Não tirei o sementendinoso. Peguei lá um HC de doador. 70 graus abaixo de zero. Órgão de doador. Verdade. Tá aqui ainda. Só que rompeu de novo. O doador não era bodybuilder? Não. É um idiota. Um imbecil de um metro e meio de altura. Foi jogar vôlei. O que 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 é? Quer cortar na rede? Com 100 quilos. É. Não. Não tinha tudo isso. Não interessa né velho. Um metro e meio jogar vôlei. Eu fui jogar vôlei de areia e fodeu. Eu rompeu tudo de novo. Mas enfim. E aí o que que me salva? Músculo. Estabiliza tudo. E eu treino normal e desço o cacete. Aqui agacha. E o seu primeiro contato com o ginásio de musculação foi com que idade? Foi no Olympic Center dia 19 de 6 de 1985. Ele sabe a data. Eu tenho as quatro primeiras fichas. Quatro primeiras fichas. Você treinava de manhã ou à noite? Eu treinava no finalzinho da tarde. Cinco horas da tarde. E era o horário bom pra mim. Foi cinco da tarde no dia 19 de? Seis. Do seis do junho. Seis de junho. Dezenove de junho de 1985. Dezenove de junho de 1985. E a minha segunda ficha já tinha um desenho de uma sardinha. Porque os filhos da puta já me deram o apelido de sardinha. Porque eu sempre fui anão. Continua. Então o apelido de sardinha é meio por isso? Então, meu velho. Eu tenho um amigo de 1,90m, velho. Aí o cara falava, sardinha. O sardinha, não. Tubarão. Ele tem apelido tubarão, filho da puta. Aí quer dizer, os caras olhavam pra mim e olhavam pra ele. E o tubarão que era o sardinha. Sardinha. E eu detestei. Pô, se fosse fuder. Daí o pessoal que eu cheiro o sardinha, você tá louco. Não sei o que não sei o que é. Dia seguinte, tinha 30. Eita, eu nunca me esqueço. Eu fui treinar de camisetinha cavada. Oh, asazinha aberta, né, velho. Tinha uma multidão pegando ônibus na Praça 15, lá no Ribeirão Preto. Velho, eu subi na Piscôndia 1, eu só escutei no meio da galera assim, ó. Ah, alasardinha. Falei, fudeu, velho. No meio da galera, não sei nem quem que é pra me mandar tomar no cu. Sabe assim? Não pode falar a palavra. Pode. Aí a gente entendeu, então, por que que você se apaixonou pela musculação. Agora, a gente quer entender, eu mais precisamente, sempre tive essa dúvida. Porque tem uma linha tênue, uma diferença de quem aprende musculação e de quem se apaixona e se interessa pra estudar isso. Então eu queria saber da onde veio essa gama de querer aprender a fundo. O que que aconteceu pra mudar? Porque eu acho que tem uma mudança do cara que treina pra um cara que vive. Então, aonde aconteceu essa mudança que você quis viver isso e se tornar um profissional da área? Cara, eu queria ter uma profissão formada antes de completar a maioridade. Eu já tinha ela porque eu era músico. Então eu já tocava teclado de ouvido e cantava de ouvido com meu pai e minha mãe com 14. Comecei. E a musculação, comecei um ano depois, eu tocava num restaurante chamado Dom Giuseppe, que ficava a cinco quadras da Olympic Center. Então eu já tava lá, eu falei, puta, agora eu vou me matricular na musculação, cara. Tô com 15, pai, deixa aí, mãe, pelo amor de Deus e tal. E fui e me matriculei. Só que eu já tinha música já inata em mim. E a gente, você sabe, nós sabemos, tem que ter talento, né? É aquilo lá pra você. É um dom que eu acredito em Deus. Então, pra mim, o fundamento da minha vida ainda é eu ser temente em alguma coisa que tem uma força maior do que a nossa, né? Que a gente não tem como explicar, cada um tem a sua. Desculpa aí, ateus e tal, mas eu acredito em Deus. E isso, pra mim, é fundamento da minha vida. Eu levanto todos os dias e converso com Ele. Essa é a sensação. Na hora de dormir, idem. Porque são as únicas horas que eu não preciso orar. Eu vou conversar, que é diferente. A intimidade com Deus, isso é muito importante. É bem diferente do ir à igreja, do oração. É totalmente diferente. É, eu não gosto muito de... Tudo que eu faço na minha vida, eu peço sinal de Deus. E comigo é batata. Eu peço, pá, acontece. Eu faço merda também e me fodo na hora. É certinho. Eu sei que é Ele. Eu olho pra cima e falo, puta, eu sabia, tá ligado? Foda. Eu perguntei pra vocês e ele tá me dando um sinal mais fodido, mais me fodeu, né? É verdade. Então, meu velho, como eu queria ser o Arnold, eu já pensava automaticamente em ter uma profissão daquilo. Então, por exemplo, eu queria ser bodybuilder, velho. Eu entrei e falei, eu quero ser o Arnold. Não tem outra coisa. Não tem um desvio de conduta. Eu nunca tive um desvio de conduta na minha carreira. Não, era aquilo. Eu queria ser o Arnold, velho. Não importa o que ele vai ser. Eu queria ser aquele cara, porque aquele cara... Eu vi ele fazer filmes e ser bem-sucedido. Aí estudei sobre a carreira imobiliária dele. Carreira, entre aspas, né? Os empreendimentos imobiliários. O cara é bem-sucedido. Ele era um cara que não desviava do caminho dele da musculação por causa de uma mulher, por exemplo, ou por causa de uma briga com um amigo. Ele falava para a mulher, olha só, eu amo você, mas o meu caminho é esse. Por favor, não me prejudique, porque eu vou ser obrigado a falar não para você. Entende? Homem de verdade, né? É, homem de verdade. Porque o homem não é velho. Oi, ele é... Para mim é um ídolo mesmo. Então, eu queria ser. E aí eu comecei a estudar e fazer cursos. Por quê? Porque eu estava na academia e eu tive a oportunidade na academia onde eu estava, o Olympic Center, o Chicão, que eu devo muito para o Chicão, muito. Francisco Humberto Carrara. Foi meu primeiro professor. Ele me deu a oportunidade com cinco meses de academia, de treino. Ele me deu a oportunidade de ser instrutor. Então, se tiver alguma oportunidade para alguém saber e falar para ele, eu agradeço de coração pelo meu primeiro professor, que é o Chicão. Eu tenho verdadeira gratidão mesmo por ele. Porque ele me deu a oportunidade de trabalhar como instrutor. Me deu uma camiseta de instrutor da Olympic Center. E, em função de eu ser instrutor, eu comecei a estudar. Comecei a pegar livros e pegava revistas muscle fitness, muscular development, muscle flex. Não tinha a questão da fiscalização. Não. Na época foi em 1985, né? Então, o resultado, eu comecei a trabalhar muito 10, 15 anos antes da lei. Aí eu falei, pô, eu sou instrutor numa melhor academia de violão preto, velho. Tem um monte de malhador aqui dentro, eu tenho que estudar essa porra, senão eu estou fudido. Os caras vão perguntar para mim se Oscar Direta faz... O que é a diferença da Oscar 21 ou Oscar Direta, eu não vou saber. E é uma coisa que não tem diferença nenhuma. Então, eu comecei a fazer muitos cursos. E pegava as revistas e eu fazia aquela tradução, tipo, behind the neck press. Eu falava, puta, mas behind the neck press, que porra que é essa, velho? Mas aí eu olhava... Não tinha Google, né? Não tinha. E eu tinha as fotos de ilustração da Monster Fitness. Então, eu olhava e falava, pô, só quer desenvolvimento atrás do pescoço. Mas eu, puta, mas pescoço é neck, cabeça, head. Então, eu fazia associações. Pô, desenvolvimento... Então, é behind the neck press. É um desenvolvimento e não uma puxada. Ou pull down, né? E isso com 15, 16 anos? 15 anos. Aí começou, velho. Começou a ficar louco pela coisa. Aí eu descobri um monte de estudioso. É tão bom quando você se encontra cedo, né? É bom pra caralho, né? É bom pra caralho. Você descobre o caminho que você vai ter seguido pra tua vida logo em 15 anos. Você é feliz a vida inteira? Sou feliz pra caralho. Eu sou realizado. É, graças a Deus. Questão de profissionalização. O que você fez de curso? Quais eram os cursos principais? Faculdade, alguma coisa? O que você fez? Tem um monte de coisa, velho. Fala os principais aí, vai. Porra, eu sou técnico de musculação pela Federação Brasileira de Musculação. Eu sou fundamentado em árbitro oficial. Mas não exerço a profissão. Porque eu não gosto de arbitrar. Eu gosto de arbitrar em casa. Aí eu pego as unidas e fico falando, não, primeiro, segundo, terceiro. Puta, caralho que fizeram, né? Panturrilha tá faltando. É, é, bem pra aí, bem pra aí. Então eu fiz muitos cursos. Tenho 22 cursos de nutrição esportiva, mas não fiz faculdade de nutrição. Eu me tornei um autodidata muito bom, modéstia à parte, porque eu sou louco pela coisa. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Então, velho, não tem como te contar. É muita coisa. Muito diploma. Muito, 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 muito. E a maior parte das coisas são todas direcionadas pra musculação adaptada aos outros esportes. Então você fala pra mim, eu jogo futebol. Então vem que eu faço a musculação pra você adaptada ao futebol. Olha, você ajuda, ah, eu luto MMA, igual o Rogério Camões. Um abraço pro nosso amigo Rogério Camões, que é, faz isso com maestria. Ele coloca a musculação diretamente ligada ao MMA, né? É, e para com essa palhaçada de que fica lento. Você conhece ele há muito tempo? Conheço há muito tempo. Você pegou a época dele de 130 quilos? É, eu peguei. Nossa, as fotos, foto antiga que eu vi. Animal, animal. E sua academia, quando é que foi inaugurada? Como é que você conseguiu inaugurar uma academia? Porque dentro do que eu conheço, amigos meus, bodybuilders, atletas, o sonho de um cara que vive o bodybuilder é ter a sua própria academia. Como é que foi isso na tua vida? Cara, eu queria treinar, durmo, hora que eu quiser, meia-noite. Isso é bom pra caralho. É, eu gosto pra caramba. É, fecha, eu entro, tranco e... É, isso eu acho que foi uma primeira coisa. A segunda coisa foi que eu trabalhava em cinco academias diferentes. Então eu pegava a minha moto, ficava correndo igual um louco no meio do trânsito e começava a me arriscar, sabe? Então tem hora que você tá com sono, fudido, cansado pra caralho, você tá no meio dos carros assim, ó. Tá, irmão, bem moto, uma hora dá uma média. É, entendeu? Eu tenho, sou apaixonado por moto hoje em dia, mas rolo mais, né? É, mais prudente. Antigamente eu tinha uma Falcon, velho. Eu andava, e como ela passava pelos retrovisores dos carros, eu andava no pau e saia de cinco academias. Então eu tinha praticamente dez minutos de um bairro pra outro, né? E isso com mochila, capacete. E cem quilos. É, de off, né, velho? Fora que eu ficava de um lado só com a ponta no pé, né? Cara é anão, né, velho? Vai comprar uma Falcon, né? Tem bosta na cabeça? Eu tenho que comprar a Bispo. Parecia um urso de circo, eu já tive Bispo. Eu comecei a Bis, Titã, Twister e a Falcon. E ainda me roubaram o meu mobilete, que eu tive o meu mobilete. Enfim, eu tenho que ir montar a academia pra poder ter o meu horário de treino, pra não prejudicar a minha preparação por causa das divisões, que caia treino no domingo, feriado, sei lá o quê. Então, ó, isso aí que eu queria chegar. Então você criou sua academia não pra fins lucrativos. Não. Definitivamente não. É o que eu falei até pro Blaze antes de você chegar. Eu vou te falar mais. Conta mais sobre isso aí, vai. Me fudi muito. Me fudi muito, velho. Foi, a academia foi uma das piores tacadas da minha vida. Melhores e tacadas, né? Ela foi a melhor e a pior ao mesmo tempo. É legal assim, por exemplo, vou dar um exemplo pra você. Chega pra mim e me dá uma camisa, né, da sua academia. Eu vou usar pouco, porque a gente, você sabe, a gente vive dos patrocínios. Os patrocinadores estão esperando que você coloque a camisa deles, né? Então, isso é um fundamento. Não tem, não tem, não tem, se você faz um comentário idiota, fala, pô, o Léo tá se vendeu porque ele tá tomando suplemento. Para de ser idiota. Isso é uma hipocrisia, uma imbecilidade total. Ele tem que fazer isso, porque é isso que faz ele ganhar o que ele recebe honestamente, né? O que eu ganho, eu transformo isso aqui pra levantar o esporte. E outra, passa informação de graça. O Will falou hoje sobre isso, né? Tá reclamando do quê, meu velho? Ah, mas você foi num tal programa de televisão, que é um programa esquerdista. Pô, vai se fuder, você tá louco? É um programa de televisão, o Bodybuilder foi lá, agradece. Não é, velho? Agora você tem um canal do YouTube que você paga o quê pra receber informação gratuita? Não tem nada. Então, para com a palhaçada. Se você é do esporte, levanta ferro, velho. Faz assim, faz amém pra todo mundo que tá fazendo um trabalho bacana. Ou pelo menos o cara fez alguma coisa melhor que você. Né, velho? Tenha pelo menos um pouco de humildade. Fala, pô, não gosto daquele cara porque ele canta tal música. Eu gosto de sertanejo. Pô, tá tudo bem, meu velho. Mas o trabalho da musculação é o que ele tá fazendo. Ele tá passando informação pra você. De graça. E trazendo o Fernando Sardinha pra te inspirar. É. De graça. De grátis. Mas quem vai tá falando nessa, porra? Esqueci. Minha academia. Minha academia. Eu adorei a ideia de ter um lugar pra quê? Pra receber os meus amigos em que eu pudesse falar, velho, vem treinar aqui comigo. Que aqui se arrebenta o chão. No dia seguinte eu mando o pedreiro vir consertar. Então, o que eu ouvi, não sei se é boato. Mas que você fez sua academia pra que você pudesse treinar e só deixava treinar quem você queria. Não era qualquer um que entrava. Então, mais ou menos. É verdade isso? Não, não, mais ou menos. Não, não, mas você vai gostar. Eu quero ter uma academia assim, que só treina quem eu quero que treine. Não, mas você vai treinar aqui. Quem merece treinar? Normalmente as pessoas faziam uma triagem porque na porta da academia eu já sabia tudo que ia acontecer lá pra dentro. Eu não falava isso. Só vai treinar aqui quem eu gosto. Não. Era assim. Velho, aqui é o seguinte. Aqui você não vai ter desfile de moda. Aqui você vai bater peso. Se você não urrar, você tá fudido. Porque eu vou te cobrar. Se você pegar o celular, se você pegar qualquer coisa fora do padrão do treino você vai tomar bronca. Eu não tô nem aí. Você vai pagar os mesmos... Na época era 80 contas, acho que era. Não lembro o que era. Hoje é 100 pau. 80 pau. Então tá. 80 pau. Você paga a mesma coisa. Se você chegar de Porsche ou se chegar a pé, dá na mesma. Pra mim você é igual. E aqui dentro... É. Aqui dentro muda tudo. E mais. Você vai treinar com a roupa que você quiser. Se você quiser amarrar uma faixa de Rambo na cabeça, porque você acha que isso é o Rambo, você vai amarrar e ir mais. Aqui dentro você não vai escutar sertanejo universitário, você não vai escutar axé e nem putz, putz, putz. Você vai escutar rock and roll ou hip hop. Ou uma música de superação que vai tocar rock e balboa, se você quiser. Você vai escutar papapá. Você vai falar porra, velho. Eu vou só sair socando o ar. Não interessa. Mas alguma coisa que mostre que a musculação tá ligada com o controle neuromuscular. Entende? Se você põe axé, todo mundo dança com o peso na mão. Se você põe música de balada, o cara corre. Musculação não é só aqui não. Uhul. Animaçãozinho. Não é nada posto ali não. É um... Última repetição. E caiu. E cai morto. É isso aí. Então a pessoa já chegava no acordo e falava Não quero ficar aqui. Vou embora. Era uma seleção natural dos objetivos da caribia. Isso é verdade. E meu pai e a mãe me cobram até isso hoje em dia. Aquele filme eu fiz a cagada. O boato que eu ouvi, vamos dizer, vocês é verdade. Essa galera quer saber. Dizem... Na sua caribia hoje em dia tem... Eleolítico? Aeróbio. Aeróbio. Então, não tinha. Não tinha. É, então. Eu fiquei sabendo que quando chegava o pessoal querendo fazer aeróbio, você falava, aqui é bodybuilding. Você quer correr, tem a rua aí inteira pra você correr. É verdade. Entendeu por que esse cara é um mestre? Meu velho, eu tinha uma bicicletinha que era nem da Calói, velho. Eu ia falar pro cara fazer aeróbio aqui, velho. É, Bob, pega uma corda, velho. Pula corda aqui na frente, igual um boxer. Tijolo na bicicleta, levanta a parte de trás. Eu não tinha nada mesmo. Não tinha dinheiro. Cadinha branca, gol papel. Foi um aquário na academia. Umas maquininhas que meu pai fez algumas. As outras a gente pegou tudo enferrujado de academia fechada. Inclusive, o que eu te falei do meu pai, lá na garagem da casa dele, Maricá, eu montei a academiazinha dele com os ferros lá que a gente achou. Ferreiro. Mandei os caras vindo soldar. Eu vou te levar lá qualquer dia. É mole um bagulho desse, cara? Meu pai começou a fazer as máquinas no fundo de casa. Ele montou pra mim treinar no fim de semana. Eu montei pro meu pai poder treinar. Ele quebrou o braço. Uma época, quando você tá no telhado, ele caiu, o braço dele virou. Essa foi foda. Tá ficando foda esse negócio. Esse foi Fernando Sardinha. Inspirando, trazendo motivação, informação grátis pra você. E fica aqui, garotinho. Fica aqui que tem a parte 2. Fica aqui que tem a parte 2. Fica aqui que tem a parte 2.